A Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social promoveram nos dias 10 e 11 de agosto, no Clube Recreativo de Poções, CRP, a 7ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento lotou o CRP durante os dois dias e debateu o tema Garantia de Direitos no Fortalecimento dos Suas, reunindo usuários da assistência social, representantes de entidades, sócio-assistenciais, gestores de políticas públicas, parlamentares, representantes do governo municipal e a comunidade em geral. Na quinta-feira, dia 10, aconteceu a abertura do evento com a composição da mesa entre as autoridades municipais e apresentações dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV de Poções, Bandeira Nova e Morrinhos. Na oportunidade, o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Henrique Rocha, destacou a importância do evento. O mais interessante, na verdade, é que a comunidade esteja participando de um todo, porque quem formula essas propostas é a comunidade, comunidade civil, as pessoas que, na verdade, estão representando os serviços, a secretaria por um todo. Então, assim, é muito importante que haja essa participação, que haja essa conferência, porque a sociedade, ela se manifesta de uma forma, podemos dizer assim, legal, né, e faz reivindicações de tudo aquilo que ela tem como direito. Na sexta-feira, dia 11, o evento teve continuidade com grande participação popular. Pela manhã, aconteceram as apresentações da ABB Comunidade e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV. Em seguida, foi feita a leitura e aprovação do Regimento Interno. O ponto alto da manhã foi a palestra do rossuense, Marx Eduardo de Sá, graduado em Psicologia, especialista em Fundamentos Sociais e Políticas da Educação e mestrando em Memória de Linguagem e Sociedade, ele abordou o tema Garantia de Direitos no Fortalecimento dos SUAS. A importância desse evento é justamente por ser um evento de políticas públicas, né, de construção de políticas públicas, em que, pela primeira vez, os usuários do Serviço de Assistência Social também estão inseridos no debate, junto com a equipe técnica, com a Prefeitura, com o Estado, com a Federação, é extremamente importante. A palestra foi no sentido de buscarmos uma relação ética, né, da construção do SUAS, que é o Serviço Único de Assistência Social, e aí a importância da Secretaria Municipal daqui, de poções, de abrir para um debate mais claro, mais ético, né, Laís, da total liberdade, desde quando fiz outros trabalhos aqui no CREAS, de que a gente faça uma construção, inclusive, polêmica, certa de outros valores, criar outras formas de pensar a assistência social, que não só na reprodução de antigos valores. Na sexta-feira, pela tarde, a Sétima Conferência Municipal de Assistência Social teve sequência com divisão dos grupos de trabalho, aprovação das propostas e eleição dos delegados para participarem da Conferência Estadual de Assistência Social. Foram eleitos dois delegados, sendo um representando a sociedade civil e o outro representando o governo. Ao final, a Secretária de Assistência Social, Laís Mascarenhas, agradeceu a participação da comunidade e parabenizou o Conselho Municipal de Assistência Social, juntamente com a equipe da Secretaria de Assistência Social, pela realização do evento. Aos participantes, a competente secretária ainda entregou os certificados da Sétima Conferência Municipal de Assistência Social. Hoje foi um dia muito importante para a Secretaria de Assistência Social da nossa cidade, onde discutimos, durante esses dois anos, o que queremos para, o que faremos para o melhor da nossa cidade. Quero agradecer a presença de todos os nossos usuários, agradecer a presença dos nossos palestrantes, de toda a equipe da Assistência Social, que deu o melhor para que o evento acontecesse da melhor forma. Então, estamos aqui hoje, na Sétima Conferência de Assistência Social do nosso município. Hoje é um dia de gratidão. Muito obrigada a todos!